Eu quero aproveitar, presidente, e lhe cumprimentar também por esta semana que vossa excelência vai estar aqui presidindo a casa e dizer que nos orgulha muito, você que é um parlamentar do nosso estado, do Maranhão, foi reitor da Universidade do Estado e eu estou aqui aprendendo todo dia com vossa excelência, então eu quero aqui dar o nosso abraço e fazer o registro que amanhã nossa presidente Dilma vai lançar o Plano Safra 2015 e nós temos aqui a presença do secretário de Agricultura do Estado do Maranhão companheiro do nosso partido, o PDT, o companheiro Marcio Neizer e ele anuncia que depois da manhã ele e o governador Flávio Dino vão lançar o Plano Safra Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão 2015 e 2016. Registre-se que é a primeira vez na história do Estado que é lançado um Plano Safra já dando as possibilidades, as previsões e também o mapeamento da agricultura do Estado para o seu ano. Então, neste caso é bienio do Maranhão. Então, o secretário Márcio e o nosso governador Flávio. Obrigado, Pompeu, deputado Pompeu, nosso líder, pela paciência que você teve na tribuna, mas nós não poderíamos deixar aqui de cumprimentar o nosso colega Valdir Maranhão, que é um deputado que tanto orgulha o nosso Estado. Agradeço, Sua Excelência, pelas suas palavras. Os limilares também, pois. E o course. E o senhor, meu Deus. Ele.